Parriei meu burro preto Levei meu trinta na cinta Com um cabo branco e um palmo de canto O Goiano era um perigo Que dava tempo a toda gente Não enjeitava bate-fundo Era mesmo um homem valente Não tinha medo de nada Até parecia ser uma serpente Eu tinha toda certeza Que seria mesmo o tempo que eu fiz Eu cheguei na casa dela E madrugada tava caroando Ela me beijou sorrindo De alegria estava chorando Joguei meu bem na garupa E a gente da minha casa Preocupado estava te esperando O Goiano quando soube bateu em cima Conturando Tinha uma baita lapiana De pênis estrada Me arriscando Logo vieram me avisar Para ter cuidado com o tal Goiano Que via que nem foi bravo Até sua sombra via insultando Quando avistei o Goiano Quando avistei o Goiano Eu fiquei firme na minha defesa Ele parou em minha frente E até tremia de tanta braveza Chegou pra bem perto de mim E foi falando com delicadeza Eu acho melhor assim Fazendo fugida Melhor a despesa